Os estádios que o RBD vai passar na Soy Rebelde Tour Mesmo ainda não sendo chamado de Soy Rebelde World Tour, o RBD vai passar por muitos lugares, alguns países E vou mostrar pra você agora quais são esses estádios e a capacidade de cada um deles 25 de agosto, estádio San Boel Passo, capacidade para 51.500 pessoas 27 de agosto, parque de Minute Maid Houston, mais de 40.000 pessoas 31 de agosto e 1 de setembro, Madison Square Garden, em Nova Iorque, com capacidade para 20.789 pessoas E nenhuma mais, hein? 2 de setembro, Eagle Bank Arena, em Fair Fox, 10.000 pessoas 3 de setembro, Greensboro Collison Complex, em Greensboro, 23.500 pessoas 7 e 8 de setembro, Guarante Redfields, Chicago, 40.615 pessoas 10 de setembro, Ball Arena, em Denver, 21.000 pessoas 12 e 13 de setembro, Desert Diamond Arena, em Phoenix, 18.300 pessoas 14 de setembro, MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, com capacidade para 16.800 pessoas 21 e 22 de setembro, em Miami, em Miami, claro, 19.600 pessoas 23 de setembro, Amway Center, em Orlando, com capacidade para 20.000 pessoas 24 de setembro, Lakewood Amphitheater, em Atlanta, 18.920 pessoas 27 e 28 de setembro, Bert Ogden Arena, em Edinburgh, 7.680 pessoas 30 de setembro, Globe Life Field, em Arlington, 40.300 pessoas 1 de outubro, Mood Center, em Austin, com capacidade para 15.000 pessoas 6 de setembro, CEP Center, San José, 17.562 pessoas 7 de setembro, Golden One Center, em Sacramento, com 17.608 lugares 8 de setembro, Chase Center, em San Francisco, 18.064 pessoas 13 e 14 de outubro, em Viejas Arena, San Diego, com capacidade para 12.414 pessoas 15 de outubro, Save Marks Center, em Fresno, 18.000 pessoas 18 e 19, 20 e 22 de outubro, Bimo Stadium, em Los Angeles, com capacidade para 22.000 pessoas 3, 4, 5 e 6 de novembro, estádio Atanasio Girardot, em Medellín Alô, Colômbia, com capacidade para 52.872 pessoas E tudo esgotado, hein? Alô, Rio! Alô, Brasil, dia 9 e 10 de novembro, estádio Nilson Santos, em Engenhão, Rio de Janeiro Com capacidade para 46.000 pessoas Hoje eu quero dizer uma coisa, São Paulo! E 12 e 13 de São Paulo, estádio do Morumbi, 66.796 pessoas É maior até agora, não é? 16, 17, 18 e 19 de novembro, Allianz Parque, também em São Paulo, com capacidade para 43.713 pessoas 23 e 24 de novembro, estádio Móvel Super, Monte Rei Alô, Miguel Arango! Com 22.061 pessoas 26 e 27 de novembro, estádio 3 de Marjo, em Guadalajara, com capacidade para 18.779 pessoas Dias 30 de novembro, 1, 2, 3 de dezembro, Fora o Sol, no México, com capacidade para 65.000 pessoas 12 de dezembro, de novo, estádio Móvel Super, em Monte Rei E por fim, 16 e 17 de dezembro, mais uma vez, terão shows no Fora o Sol, México A gente viu ali que alguns lugares cabem 10 a 20 mil pessoas, o que justifica tantos shows nos Estados Unidos Lembrando que esse número de capacidade é uma coisa aproximada Já que muitas pessoas acabam indo ali para baixo, onde geralmente acontecem os jogos, no gramado, enfim E isso coloca mais pessoas dentro do estádio, porém você tira pessoas de trás do palco Quando eles montam ali, tem uma parte que fica inativa, inacessível, já que as pessoas não conseguiriam assistir o show Então é um número aproximado de quantas pessoas cabem em cada um desses lugares Beijo, até o próximo vídeo, tchau!